Aê Uruguai, fiquei sabendo dessa guerra civil aí contra los blancos, tô enviando aí uma galerinha pra ajudar los colorados, beleza? Ah, muchas gracias Brasil, será de gran ayuda! Brasil, que estás haciendo? Oba Paraguai, tô aqui ajudando o Uruguai! Ih, alá, até rimou! Estai ajudando a Uruguai com los colorados! Los blancos são aliados de gobierno paraguaio! Perguntei? Estás subestimando o poder de Solano López, Brasil! Ah, Solano López, o ditador paraguaio? Não é um dictador, é um presidente vitalício! Tá, enfim, ô Uruguai, como é que tu as coisas... Ih, rapaz, olha o cara aqui atacando o Mato Grosso! Dios mío! Argentina, ajuda-me! Quê? Ataquei o Brasil, deixa-me cruzar a tua fronteira para atacar o Uruguai! Atacaste o Brasil, pendejo! Onde estava tu cabeça, Brasil es mi aliado, mi hermano! Também le estás faltando el respeto al poder de Solano López! El dictador? Presidente vitalício! Tu realmente tá achando que podes vir comprar briga de graça assim comigo, Paraguai? Ah, crees que tengo miedo, Brasil? Eres grande, pero no es dos! Hum, não mesmo. A gente é três! Si, exactamente! Eu sabia, eu sabia, todos ustedes, todos ustedes querem la guerra contra mi! Tu que me invadiu primeiro, Zé Mané, e é bom tu rala peito, aproveita que hoje eu tô bonzinho! Ahahahahahahahah! Crees que tengo miedo? El gran Solano López no tiene miedo! Podem venir con todo! Yo, Paraguai, declaro la guerra! Paraguai, declaro la guerra contra mi!